E aí, gente, beleza? Aqui é o Walker e hoje eu vou estar trazendo um vídeo rapidinho que vai ser um tutorial aqui que tem algumas pessoas me pedindo, que é o seguinte, como instalar essa paleta de cores aqui, tá? Pra muitos, né? Conhecido como Color Wheel, tem algumas extensões também mais conhecidas como Color Picker, coisa assim, só que a maioria você tem que pagar, essa aqui é grátis, tá? Então, ó, pode fechar seu torrent, não precisa de Pirate Bay, certo? Eu vou passar, o link vai estar aí na descrição, beleza? Pra você baixar o Painter's Wheel, que é basicamente a mesma coisa de um Color Picker, tá? Vai ficar ali do lado, é um plugin pro Photoshop, serve pro Photoshop CS4, CS5, CS6 e os posteriores, tá? Então, é o seguinte, eu vou baixar aqui, aqui embaixo tem To Download, Visit Here, tá? Vou clicar, é bem rapidinho pra baixar, tipo, beleza? Vindo aqui em Painter's Wheel, Download pro Windows 7, ou Vista 64, ou Mac OS, tá? Eu vou clicar aqui, ó, Download pro Windows 7, você pode ver que vai baixar aqui, ó, alguns segundos, certo? E é rapidinho, rapidinho. Beleza, assim que baixou, ó, já vai ter essa pasta aqui, todos esses arquivos. Então, ó, pra a gente adicionar esse plugin, a gente vem no computador e vem na pasta da Adobe, tá? Onde tá instalado o seu Photoshop. Então, aqui, ó, Adobe Photoshop, certo? Tem algumas pastas, algumas coisas, você não vai precisar mexer aqui, só vem aqui na pasta plugins, tá? Aí tem em Panels, e aí não vai ter nada, se você não instalou nenhum plugin, né? Pega o que tem nessa pasta, tá? Copia aqui, ó, e cola tudo pra Panels. Aí você dá um Continue, beleza, colou, já tá aqui. Agora a gente inicia o Photoshop, tá? Eu tô usando o Photoshop CS6, normal, não tem nada de mais. Criar um novo arquivo aqui, só pra vocês verem, rapidinho, tá? E beleza, já tem o Color Wheel, né? O Painter's Wheel aqui. Pra você achar ele, é só você vir em Janela, Windows, né? Extensions, extensões aqui, e tem Painter's Wheel. Beleza? Assim que eu clico, já tem aqui, ó, já vou até adicionar aqui pra cima, certo? E é isso, ó, é muito mais fácil pra você escolher as cores aqui, você não tem que ficar clicando aqui no canto, né? Escolher e tal, você já consegue fazer tudo isso aqui, por exemplo, tô desenhando, já troca pra uma mais escura, tá? Você também pode clicar no outro quadrado, que nem eu tinha um branco ali também, né? Do lado, ó, e você meio que troca. Beleza, uma coisa interessante é assim, ó, você tá pintando aqui. Vou pintar, por exemplo, de azul. Você pode ver que eu vou escolher aqui, ó, vou deixar essa bolinha bem aqui no meio pra baixo. Depois, ó, vou passar pro verde aqui no canto. Quando eu clico nessa setinha pra esquerda, ele vai voltar pra última cor que eu selecionei. Quando eu clico de novo, volta pro azul, entendeu? Então é meio que um histórico das cores, que é bem interessante de ser usado também. E uma outra coisa muito legal também é essa barra aqui de baixo, tá? Que se você apertar o menos ou o mais, vai começar a aumentar o número de variação das cores, certo? E também é o seguinte, você pode ver que aqui tá escolhido o preto e outro branco. Se aqui eu colocar um, por exemplo, um azul e no outro eu colocar um laranja, Vou colocar um laranjinho aqui, e eu apertar aqui nessa setinha da barra, ele vai dar algumas variações aqui, ó, entendeu? Então, ó, certo? Variação do azul pro laranja. Então, quanto mais eu apertar aqui, ó, o mais, certo? Mais vai ter algumas opções aqui pra você. Eu acho super interessante isso, uma coisa, tá? Que você pode ficar clicando aqui infinitamente, tem muita coisa. Mas, basicamente, é isso a extensão. Espero que vocês tenham gostado. Baixem aí que vai ajudar pra caramba vocês. Eu tô usando isso aqui também. E não só o Painter's View. Tem uma coisa legal aqui, é se você aperta F6, tá? Aparece essa barrinha de cores aqui. Normalmente, tá em RGB, tá? Mas vocês venham aqui, ó, e troca pra HSB. Então, ó, se eu seleciono uma cor aqui, ó, você consegue aumentar meio que a saturação, digamos assim, né? Ó, que assim é muito mais fácil também. Então, pra quem usa aí, quer mexer com cores e estudar, é bem interessante. Mas, basicamente, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, clica em gostei aí. Divulga pro seu amigo que tá precisando. Fala assim, olha, eu achei aqui um jeito fácil de instalar esse negócio. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Posto vídeo de desenhos, muitas coisas aí. E é isso aí, gente. Valeu. Fui.